Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, meu povo, minha povo. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Por que a gente que tá tudo bem, graças a nós? Bom Deus e Ancotô. Ancotô aqui no Estadão do Pernambuco. Nós estamos aqui numa mina de cal, né? Pra fazer gesso. Acho que vai pra cimento também. Nós vamos carregar aqui. Tem um caminhão na frente aqui. Vou virar vocês pra frenteira. O C0. Rapidão carrega. Com a pá carregadeira. Beleza? Vira vocês pra frenteira, ó. Aí, tem esse caminhão que tá vazio aqui. Tem um outro lá na frente. Sendo carregado. Carregamento é rápido. Vamos descer lá pra Sete Lagoas, meu filho. Ei, terras mineiras. E vento aqui, tá? É, menino. Caçamba tá perdendo espaço pras carrocerias. Olha lá, ó. Daqui a pouco eu volto pra... Pra voltar mais de perto. Olha lá, o outro caminhão já tá carregado. Aqui ele já puxou pra frente. Eu ia puxar pra frente aqui, mas o chapa tá... Tá ajeitando a lona ali. Tá ajeitando a lona. Já devia ter essa lona ajeitada lá de... Lá da rua. Olha aqui, 48... Mais coisa, menos coisa. 48 toneladas e meia. É um material bem britado. Aí não precisa pôr forro nem nada, não. Diz eles que não dá vazamento, não. É a lona e passar as correntes lá. Que o chapa tá fazendo. Então as correntes lá que tem que passar na... As correntes aí que faz força lá. Pra... Pros tampão, pras grades não arrebentar. Pô, meu povo, minha pova. Senta o pé aqui no jeito, carregado. Tranquilo, calmo e sereno. Vamos embora ali pra Sete Lagoas. No Estadão das Minas Gerais. Céu, Zulim, Zulim. Muito vento. Muito vento. O cara aí dando uma encerada nos pneus aí, ó. Na roda. Vamos ali pra tal das Sete Lagoas. Mas primeiramente vamos passar em João Molevade. Oi! Marvai, onde é? Oi! Vou pra João Molevade. Oi! Alegria da criança. Oi! A ser louco, tu aí. Rapaz, pelo amor de Deus. Cê tem que ser caminhoneiro. Porque comer adiante... Meu! O Brasil vai morrer de fome. Eita! Vambora, Marcão. Que eu quero chegar no tal de João Molevade. É dois, meu filho. Somos dois. Vamos que vamos. Vamos com Deus no comando aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui lá, mil e novecentos quilômetros. Positivo e operante. Vamos que vamos, meu povo. Minha pobre. Saindo aqui do Estadão do Peru... Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Espetacular, espetacular Vamos ver até quanto é que Vamos ver se eu vou abastecer daqui mais ou menos 100 Vou baixar esse ar aqui Fica mais ou menos 130 km Vamos ver com quanto Que eu vou conseguir chegar lá, né? Com 1.9 eu acho que eu já não consigo mais não Bichão, aqui tá com 48.600 kg É o peso Vamos aqui de boa, sem apertar Senão já sabe, né? Vira um funil lá embaixo do tanque Vou abastecer lá, aproveitar Ver se eu ganho já um almoço lá É, ué Aproveitar, ver se eu ganho um almoço E ontem, rapaz Ontem à noite Parei ali No Ali tem um escritóriozinho da Benda Ali no posto ali Aí, beleza Fui lá e tal Me apresentei e tal Marcou aqui pra carregar a mãe Hoje, né? Beleza Tô bonitinho Tô tranquilo, calmo sereno Aí, beleza Tomei banho Voltei pro caminhão Aí, chegou um colega Chegou o colega O Wesley Mas a esposa dele Encontro demais com o Wesley É o motorista basicosa Quem é o Wesley? Ai, ai Aí, fomos lá jantar Beleza Comimos uns peitinhos lá De churrasco lá Voltei pro meu caminhão Ele voltou Mas a esposa dele pro caminhão Dei lá Quando deu mais ou menos Oito e meia Tá batendo na porta aqui Ô Marcão Bora trabalhar Como assim Bora trabalhar, meu filho? É, tem um colega Que o caminhão dele Estourou a turbina ali Nós vamos ter que ir lá rebocar E ir lá O chefinha já ligou aqui Vai, vambora então Aí, nós fomos no meu caminhão Porque aqui tava já vazio Tava vazio E o dedo já tava carregado Aí, fica mais fácil, né? Aí, fomos lá E resolvemos o problema Quer dizer, resolvemos problemas em parte Trouxe a minha pro posto ali Pra acostamento Aí, desengatamos o caminhão dele lá Aí, trouxe o caminhão dele Engatou o cambão aqui Trouxe o caminhão dele Depois voltamos lá Pra poder trazer a carreta Engatei aqui o O DAF na carreta lá E trouxe ele Eu só sei que essa operação toda aí Tava despachada Era meia noite Meia noite Que nós ficamos despachados Mas beleza Ele ficou num lugar melhor ali agora Daqui a pouco Vamos passar lá No lugar que ele tava lá Já tô com fome 11h40 Umas duas horas ainda Pra chegar lá no posto Esta aqui é a BR-316 BR-316 Carreguei em brita Umas pedras miúdas É Tá roubando aí A serviço dos caçambeiros O craneleiro Ai, meu Deus Vambora com Deus, né, gente 29 graus a temperatura Hoje até que não tá tão calor Ontem fez mais calor Poxa vida Ontem teve mais quente Pois tá muito vento Isso aqui é um polo gesseiro Isso aqui é um polo gesseiro Eles mexem muito com o gesse Isso aqui E escuro, rapaz Como é que ele ia fazer vídeo No escuridão danada E não ia sair nada de presta E ia ser um vídeo bacana, viu A morrinha aqui é forte É forte a morrinha Ele carregado com cimento A gente tá indo lá pro Belém Uma Scania Aproveitei ali, cortei cabelo Que eu tava parecendo um lobisomem Fiz barba O precinho do cara ali é bom Ficou R$35 Eu cortei lá em serra Lá no Espírito Santo Cabelo e barba Agora eu fui pagar R$60 Meu Deus do céu Aqui ficou R$35 Tá quase chegando ali O lugar onde é que ele parou Tem um outro morrão Um lá mais forte que esse aqui Tá tudo aí Váxime Lá no Espírito Santo Váxime Váxime Lá no Espírito Santo R$10 Então, vamos lá. Ah, ele também aproveitou ali Arrumou a lona Minha lona tava muito furinho Tava rasgada ali Aí o camarada também aproveitou Arrumou ali pra mim Muito bom Tem lugar aí que não aceita carregar não Vê furinho na lona, não, aqui não carrega não Ele tá fatiga Quarta-feira hoje abençoada É, gente, ultrapassando aqui É, tem gente que arrisca mesmo, hein Tem gente que arrisca muito Foi aqui, ó Foi aqui Estourou a turbina lá Ele foi e jogou pra aqui, ó Foi esse acostamento aqui à direita Ok, venceu o morro Aqui, a turbina estourou Ele fez bem, jogou pra lá Pra acostamento lá, né Porque ali no caso tinha visão ali Não tem gente que arrisca mesmo Vamos lá. Vamos lá. Bom, meu povo, minha pova, chegando, nós estamos chegando aqui na cidade do Salgueiro, onde eu vou abastecer aqui a Centopeia. Olha aí no tal do posto, acho que é Imperador o nome. Eu tô com fome, viu? Já vai andar duas horas já quase. Eita, preguiça. É, desce com as duas. Não almocei. Também eu tomei um café mais reforçado um pouquinho, café da manhã. Eu vou, deixei pra almoçar aqui, porque aqui eu vou pôr em volta de 15, 80 litros de óleo diesel. De repente, mente, a gente ganha aí aquele almoço, né? Vamos ver, tá com a chegada. Não conheço também, não. Cabrobró, Floresta, Petrolina, Salvador. É pra esse lugar que eu vou. Pra esse lado, pra essas bandas aí. Ah, não. Já tive, já passei aqui já, tá? Lembrei aqui por causa da PRF aqui, ó. Lembrei. Quando eu vim, eu fui entregar os azulejos. Primeira vez, eu vim de lá, ó. Vim dali. Fiz o contorno aqui na PRF. Força Imperador aqui na frente aqui, mesmo, né? É. Estou a lembrar. Lembrar, lembrei-ei. Lembrar-me-ei. Ai, que fome. Salgueiro. BR-116 agora. Bom, galerinha. É daqui do posto Imperador que eu vou passar a régua e fechar a conta desse vídeo. Posto de operante. São com imagens aqui do Salgueiro, aqui na BR-116, que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão pra cima, pra fortalecer a nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom. Pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão no Estradão. Ai, ui. Ai, ui. Eita. Quebra a mola, sem vergonha. Marcão no Estradão vai ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meu povo e minha fofa. Tchau, obrigado. Vire à esquerda na rua Pedro Otilon Barros, Alençar Luz. E até o próximo vídeo. Obrigado.